Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor meu Deus, aqui estou. Senhor, aqui estou cansado e só. Estou buscando o Teu amor, Teu ombro, amigo. Preciso tanto de Tua paz, o Teu abrigo. Senhor meu Deus, aqui estou. Longe de Ti tentei viver. Só encontrei desilusão no meu caminho. O que vou fazer sem Teu perdão, sem Teu carinho? Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, não sou ninguém longe de Ti. Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, quero viver perto de Ti. Senhor meu Deus, aqui estou. Ainda quem não te encontrou, não retornou de tanto beco sem saída. Só o Teu amor, só o Teu amor, renova tudo em nossa vida. Meu bom Deus, meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Meu bom Deus, o Teu amor me trouxe aqui. Nesse sentido, o Teu amor me trouxe aqui. De cristão, o Teu amor me trouxe aqui. De gente que acredita falsidade. De gente que acredita falsidade. De gente que acredita na verdade. De gente que tem Deus no coração. E eu sou amigo da verdade. Meu sim, meu sim, meu sim, meu não é não. Eu não posso mais ficar calado. Eu sou profeta. Eu sou cristão. O mundo necessita de profetas. Eu sou profeta. Eu sou profeta. Eu sou cristão. Eu sou profeta. 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 Não pensa no futuro do planeta É gente que destrói a criação Eu sou amigo da verdade Meu sim é sim, meu não é não Eu não posso mais ficar calado Eu sou profeta, eu sou cristão Eu sou amigo da verdade Meu sim é sim, meu não é não Eu não posso mais ficar calado Eu sou profeta, eu sou cristão Eu não posso mais ficar calado Eu sou profeta, eu sou cristão Nós estamos aqui num momento de grande alegria Dentro do acampamento da Pastoral da Sobriedade Eu sou padre João Carlos Eu sou de Recife Sou um padre salesiano Sou amigo da Pastoral da Sobriedade E na comunicação social onde trabalho Falo, entrevisto, valorizo E sei da importância que tem a Pastoral da Sobriedade Vocês que estão nos acompanhando aqui Poderiam ficar de pé conosco aqui um momentozinho A gente pode ficar de mãos dadas Porque Pastoral é igreja É a igreja em ação A igreja trabalhando A igreja fazendo o bem A igreja anunciando Jesus Isso não acontece se não tivermos presente, atuante em nós o Espírito de Deus É dele que nós falamos É a presença do Santo Espírito que pedimos nessa canção Purifica-me Senhor Nas tuas águas Purifica-me Senhor Com o fogo santo Canta comigo Purifica-me Senhor Nas tuas águas Nas tuas águas Purifica-me Senhor Purifica-me Senhor Com o fogo santo Com o fogo santo Vim de Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis Com as luzes do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo nosso Senhor Amém Irmãos dadas Peçamos ao Pai o dom do Espírito de Jesus Nos purifica-me Senhor Nos purifica-me Senhor Nas tuas águas Purifica-me Senhor Com o fogo santo Com o fogo santo Para então cantar Para proclamar o teu louvor Para bem dizer E engrandecer o teu amor Para publicar As tuas maravilhas E engrandecer o teu amor Com o teu Espírito Com o teu Espírito E engrandecer o teu amor E engrandecer o teu amor E engrandecer o teu amor Para então cantar Para proclamar o teu amor Para proclamar o teu amor Para proclamar o teu amor E engrandecer o teu amor E engrandecer o teu amor Para proclamar o teu amor E engrandecer o teu amor E engrandecer o teu amor E engrandecer o teu amor Consagra-me Senhor É o Espírito Santo de Deus Quem nos põe na comunicação com o Pai Por meio de Jesus O Salvador O mediador Nós entramos na comunhão com o Senhor Por meio do Santo Espírito Ninguém reza sem o Espírito É o Espírito que em nós reza Com gemidos inexprimíveis Diz o apóstolo Paulo É o momento de intimidade Quando você reza É o momento de grandeza Quando você se dirige a Deus Como filho Por isso Jesus ensinou Quando você for rezar Entre no seu quarto E feche a porta E ore ao seu Pai Que está lá na intimidade E vê você E o conforta Como é que eu posso desistir Se quem na cruz morreu por mim Me deu a sua força Me deu o seu Espírito Me encheu de esperança Como é que eu posso duvidar Como é que eu posso duvidar Eu vou me valer de Deus E venha o que é Haja o que houver Em Deus eu vencerei Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus Confiança em Deus Confiança em Deus Como é que eu posso desistir Como é que eu posso desistir Me encheu de esperança Me encheu de esperança Como é que eu posso duvidar Se quem tomou o meu lugar Me deu a sua força Me deu o seu Espírito Me encheu de esperança Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que é Haja o que houver Em Deus eu vencerei Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que é Haja o que houver Em Deus eu vencerei Faz assim comigo Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus E venha o que é Haja o que houver Haja o que houver Em Deus eu vencerei Vou confiar em Deus Vou me valer de Deus Vou me valer de Deus E venha o que é Haja o que houver Em Deus eu vencerei Em Deus eu vencerei 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 Como é que eu posso desistir Se quem na cruz Me deu o que houver Me deu a sua força Me deu o seu espírito Me encheu de esperança Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei E portanto Participamos Da vitória de Cristo Que já participamos Desde o batismo Mas quando rezamos Aviva-se em nós Essa nossa condição De filhos De pessoas redimidas De gente vitoriosa Sobre o pecado Sobre o mal E sobre a morte Entra no teu quarto E fecha a porta E ora ao teu Pai Que está lá Na intimidade E te vê E te conforta Quando a correria sufocar A tua vida E o horizonte escurece Se esvazia Quando a alegria explodir Em tua vida É hora E em casa reina um Pai Saúde E harmonia É hora Entra no teu quarto E fecha a porta E ora ao teu Pai Quem está lá Na intimidade Ele te vê E te conforta Ele é o teu amigo A te esperar Na intimidade Ele te vê E te conforta Ele é o teu amigo A te esperar Quando um dia triste Abeaça O teu sorriso É hora Se as dificuldades Se aborrecem Te desafiam E ora E ora Quando a luta avança E a vitória Se anuncia E ora E ora E em casa reina um Pai Saúde E harmonia E ora E ora Entra no teu quarto E fecha a porta E fecha a porta E ora E ora O teu Pai Quem está lá Na intimidade Ele te vê E te conforta Ele é o teu amigo A te esperar Na intimidade Na intimidade Ele te vê E te conforta Ele é o teu amigo A te esperar Na intimidade Ele te vê E te conforta Ele é o teu amigo A te esperar Agora Levanta os doze braços Assim para os céus Vem de rezar 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 como Jesus é Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso Que cada dia Nos trai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Entra no teu quarto E fecha a porta E ora ao teu pai Quem está lá Na intimidade Ele te vê E te conforta Ele é o teu amigo A te esperar Na intimidade Ele te vê E te conforta Ele é o teu amigo A te esperar Ele é o teu amigo Ou escreva aí O telefone de contato Do Padre João Carlos 81999841162 81999841162 Falamos da oração Falamos do Espírito Santo Falamos daquela Que é O ícone dos cristãos A primeira discípula de Jesus A mãe do Salvador A bem-aventurada Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar E se aparente E se acima Red servant Ele semelte Por avante As gerações Me chamarão Bem-aventurada Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Ele olhou pra mim e me escolheu Eu, tão pequenina servidora Ele olhou pra mim e me elegeu Eu, de tão feliz, olhou agora O Seu nome é santo, é salvador Grandes coisas fez em minha vida O Seu nome é santo e o Seu amor Em toda geração faz maravilhas Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Ele agiu com força e com poder Derrubou do trono os poderosos Ele agiu com força e defendeu E exaltou os pobres humilhados Ele viu o seu amor Rebanho maltratado e tão sofrido Ele viu o seu povo e lhe doeu Lembrado do que havia prometido Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Canta forte Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Canta bonito Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada Glória, avante, as gerações me chamarão bem-aventurada É a presença dela na vida de Jesus E na vida da igreja É disso que fala essa canção Estavas lá, mãe do Senhor Conosco estás, ó mãe do amor Eu queria que vocês conhecessem os músicos que fazem comigo esse trabalho Há uns bons anos Cantando aqui no vocal A Débora Brito Merece um aplauso carinhoso Boa noite Aqui na guitarra é o nosso maestro Davi Augusto Boa noite A bateria é o Zeque Os teclados é o maestro Alexandre Augusto Boa noite E contrabaixo é o Sinho Souza Boa noite Professor Sinho Souza E muita gente querida em torno de nós Sobretudo os missionários da Canção Nova Gente, esse povo dedicado à evangelização dos meios de comunicação social Nos recebendo nesse acampamento, nesse show Merece ou não merece uma salva de palmas? Algumas palmas? Algumas palmas? De Isabel Vendre abençoou Do Maria Estava lá Quando o idoso profeta Cybeão Avisou que chegara a salvação Do Maria Estavas lá Estavas lá Mãe do Senhor Conosco estás, ó Mãe do Amor Quando a água em vinho se tornou Em canar Jesus se revelou Tu Maria está vazando Quando a cruz o Teu Filho carregou O Calvário Cordeiro simulou Tu Maria, estavas lá Estavas lá, Mãe do Senhor Conosco estás, ó Mãe do Amor Quando o Espírito Santo de Deus Com o fogo a igreja recebeu Tu Maria, estavas lá Quando a igreja sofreu perseguição Implorou por Tua proteção Tu Maria, estavas lá Estavas lá, Mãe do Senhor Conosco estás, ó Mãe do Amor Faz assim comigo Estavas lá, Mãe do Senhor Conosco estás, ó Mãe do Amor Encanta-nos ver Maria presente na vida de Jesus De canar até a cruz De canar até a cruz Anotou o evangelista João Maria estava lá presente É maravilhoso Ela é a companheira discípula de Jesus Nas suas caminhadas também É a nossa companheira Irmã nossa Por isso eu tomo a liberdade de cantar nessa canção Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria, irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus A irmã Maria vai conosco e vai com fé Vamos cantar juntos A caminhar pelas estradas da Judéia Da São Maria e de toda a Galiléia Vai lado a lado, caminhando com Jesus De canar até a cruz A irmã Maria vai com fé Irmã Maria Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria, irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus A irmã Maria vai conosco e vai com fé Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria, irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus Irmã Maria vai conosco e vai com fé Irmã Maria vai conosco e vai com fé A caminhar pelas estradas da História Em companhia dos cristãos os filhos seus Acompanhando o povo humilde e sofredor Toda luta contra a dor conta com a Virgem Mãe de Deus Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria, irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus A irmã Maria vai conosco e vai com fé Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria, irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus A irmã Maria vai conosco e vai com fé Pelas estradas a história Em companhia dos cristãos os filhos seus Acompanhando o povo humilde e sofredor Toda luta contra a dor conta com a Virgem Mãe de Deus Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria, irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus A irmã Maria vai conosco e vai com fé Irmã Maria de Nazaré Irmã Maria, irmã na fé Irmã do povo que caminha com Jesus A irmã Maria vai conosco e vai com fé Que bênção nós termos em casa E sermos leitores assíduos da Palavra de Deus Todos os dias eu gravo a meditação do Evangelho E eu com minha equipe, com a associação missionária Amanhecer Ama Nós mandamos para milhares de pessoas que a recebem É a meditação da Palavra do Senhor Se você estiver com o seu celular aí à mão Ou a sua caneta, eu vou dizer o número Porque você pode receber, se quiser A meditação todos os dias, cedinho Para você ouvir a Palavra Meditá-la, rezar com a gente Depois compartilhar com os seus contatos Posso dizer o número? Esse é o número para você receber a meditação 81-99-64-4899 Atenção Brasil 81-99-64-4899 Para receber a meditação todos os dias Uma página maravilhosa que eu tive a graça de musicar É aquela história da mulher que estava doente Há 12 anos ela carregava aquele fardo E já não tinha mais recursos para ir ao médico Fazer qualquer coisa a mais Mas ouviu falar de Jesus E foi ao seu encontro E lá não falou com Jesus Apenas colocou no coração Que tocando nas suas vestes Ficaria curada Assim Tocou nas vestes de Jesus por trás E se foi Aliviada do seu mal Jesus notou aquele fato Porque disse Porque disse ele Sentia que saia uma força de mim E perguntou Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Sentia que uma força Saia de mim Quem me tocou? Fui eu A mulher que sofria Nada não me valia Doze anos a fio Arrastei meu penar Fui eu Pela dor consumida A mulher excluída Da alegria da vida Pela lei e pela fé Oh filha minha Oh filha minha Você me tocou Sentia que uma força Saia de mim Tua fé Saúl Vai em paz Vou em paz Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou Senti que uma força Saia de mim Quem me tocou? Quem me tocou? Fui eu A mulher que sofria Nada não me valia Doze anos a fio Doze anos a fio Arrastei meu penar Fui eu E é de mim Quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Fui eu A mulher que corria A mulher que corria Empurrando quem vinha Conseguia 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 A mulher que procura A mulher que procura Do meu mal Tive cura O final da amargura No meu corpo No meu corpo Fui eu Que fui me aproximando Por detrás Me curvando Coração Me apertando Tudo Tudo é Te toquei Oh Filha minha Oh Filha minha Você me tocou Senti que uma força Saia de mim Sua fé, Saúl Vai em paz Vou em paz Vou em paz Depois procura mais sobre o Padre João Carlos nas redes sociais Padre João Carlos Youtube, Facebook, Twitter, Instagram Não é? Para conhecer mais A gente ficar mais perto Você que está me acompanhando Eu não disse a vocês que anotaram o número Vocês precisam agora Mandar uma mensagem para esse número Mande só o seu nome E a sua cidade Só isso Nome Não precisa o nome todo não Não precisa, não é? Só o nome próprio E a cidade de onde você é Naquele número que eu lhe dei Você manda essa mensagem Só isso Amanhã garanto Você já tem cedinho A meditação da palavra do Senhor No seu celular No santuário Do Pai das Misericórdias Tem aquele ícone maravilhoso Do Pai Que recebe o filho com um abraço Não é verdade? E tem um caminho assim Tem vários caminhos Mas tem um que é azulado E vai Começa meio Amarronzado E vai Azulando Vai para um azul celeste Que é o caminho Para onde todos nós vamos Fazemos um caminho Queremos ir para o céu Não é verdade? Queremos que É a fé que nos leva Por esse caminho Me leva Essa canção Fala disso Me leva Deve umas palmas Música Viajo no tempo que corre Não para Eu sigo contente É bela a estrada Eu vejo o futuro Eu vejo o futuro A felicidade Eu sei onde a fé Me leva Viajo no tempo que corre Não para A minha agenda Me cobra Me amarra Eu cruzo fronteiras Vou em disparada Eu sei onde a fé Me leva Me leva Me leva Me leva pro reino Que Deus preparou Me leva pra festa Que já começou Me leva A festa Do filho de Deus Me leva Me leva Pro reino Que Deus preparou Me leva Pra festa Que já começou Me leva Terra dos filhos Em Deus Me leva Me leva Viajo no tempo que corre Não para A vida da gente É dom que não passa Enfim se recolhe O que foi semeado Eu sei onde a fé Me leva Eu sei onde a fé Viajo no tempo que corre Não para Enfim Pra minha chegada E desacelero Pra minha chegada Eu sei onde a fé Me leva Me leva pro reino Que Deus preparou Me leva Me leva Pra festa Que já começou Me leva Me leva A terra Dos filhos Em Deus Me leva Me leva Me leva pro reino Que Deus preparou Me leva Pra festa Que já começou Me leva 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 Todas as tormentas superar Pois quem manda o vento serenar E diz para o mar revolto se aquietar É o Senhor que acalma o mar Toda tempestade eu vou vencer Todas as tormentas superar Pois quem manda o vento serenar E diz para o mar revolto se aquietar É o Senhor que acalma o mar É o Senhor que acalma o mar Todo terremoto que é E diz para o mar revolto se aquietar Nada vai poder me abalar Sei em quem eu posso confiar É o Senhor que acalma o mar É o Senhor que acalma o mar E esse Senhor é meu amigo Está comigo Sei de onde for E esse Senhor é meu amigo Está comigo É o meu Salvador Todo terremoto que é o Senhor Todas as tormentas superar Pois quem manda o vento serenar E diz para o mar revolto se aquietar E diz para o mar revolto se aquietar Nada vai poder me abalar Nada vai poder me abalar E diz para o mar revolto se aquietar E diz para o mar revolto se aquietar E diz para o mar revolto se aquietar Agradecer a canção nova Abraço a você que está me acompanhando em casa Minha mãe, meus amigos Minha associação missionária A juventude salesiana O meu Salvador Toda Toda tempestade Eu vou vencer Obrigado! Tudo da canção nova em um só lugar Canção Nova Play